A Ana e a Helena são gêmeas, mas não é só a aparência que elas têm em comum, as duas também são atletas. Desde os sete anos elas correm juntas e a paixão delas por essa modalidade ocorreu de forma inusitada e teve como inspiração a corrida de São Silvestre. Tinha ido até aqui em Palhoça comprar um computador e aí eu estava dentro da loja pesquisando os preços e de repente quando eu vi isso sumiu a Ana, não achava ela, procura daqui, procura dali, a gente preocupado dentro da loja começamos a procurá-la e até que encontramos ela na frente de uma sessão de televisores e estava passando uma prova de atletismo e daí eu falei, estou desesperado, onde você estava menina? Eu estava vendo essa corrida, eu queria ser corredora e aí começou essa história toda. Logo a Helena, inspirada da irmã, decidiu também participar dos treinos. Em seguida começaram a competir na região. Juntas colecionam primeiros e segundos lugares e as duas são ousadas. Quero ser profissional e ganhar os quenianos. Desejo continuar até quando eu tiver 100 anos. A família é natural de Curitiba e há três anos eles moram em Garopaba. Os treinos geralmente são realizados na praia. Hoje elas têm 10 anos e a paixão pela corrida é cada vez maior. É muito legal porque a gente sente que está pisando nas nuvens. As meninas correm duas vezes por semana aproximadamente 5 quilômetros. Isso para se preparar nas provas e superar os resultados. A gente adora treinar porque é muito legal. E elas falam, pai, amanhã tem treino, né? Então a gente vai junto, senta junto, vê a planilha de treinos. E tem toda uma série de exercícios que a gente faz. Alongamento, toda a parte de aquecimento. O pai desde cedo foi um grande incentivador. E ao mesmo tempo se preocupou com a saúde das pequenas. Tudo isso para evitar lesões e não atrapalhar no crescimento das filhas. Como elas eram pequenas, 7 anos de idade, a gente tem que tomar muito cuidado. Em relação ao desenvolvimento, uma série de questões que a gente tem que observar. Olhando assim, até parece que a vida das meninas é só treinamento. Mas não é não. Além de serem boas alunas, elas adoram brincar. A gente tem a vida de atleta e a gente tem a vida de criança. É, não é só correr. Porque a gente também tem que se divertir um pouquinho. A minha diversão preferida é ir no parquinho.